E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje estaremos falando mais uma vez sobre PES e FIFA aqui no canal, dessa vez pessoal iremos misturar os dois games, iremos falar um pouquinho sobre a polêmica que tem pintado nos últimos dias em relação a Copa Libertadores, sim, não se a Copa Libertadores, mas a entidade que organiza a Libertadores, que é a Comebol, responsável aqui pelos campeonatos aqui da América do Sul, né pessoal? Inclusive a Libertadores da América, não só a Libertadores, mas também a Sul-Americana e também a Recopa Sul-Americana, três torneios que até então estão licenciados no novo game da EA Sports, no caso no FIFA 20, que será acrescentado em março, né pessoal? Porém, nesse último mês aconteceu uma polêmica nessa última semana que passou em relação aos times brasileiros que estão sim presentes no FIFA, né pessoal? Que até então são exclusivos do PES, né cara? Então deu uma polêmica, deu uma pequena treta que eu vou explicar tudo o que aconteceu aqui para vocês, que ameaça sim a ter a presença dos times brasileiros no jogo da EA Sports, pessoal. E eu irei explicar tudo o que aconteceu aqui, então já deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal, caso você seja novo para não perder mais nenhum vídeo de tudo que eu tenho para trazer para vocês de conteúdo de PES e FIFA, beleza? Então ativa o sininho também e me siga lá no meu Instagram, que é de extrema importância. E vamos lá, Manoel, o que aconteceu? O que aconteceu para dar toda essa polêmica, né pessoal? Eu inclusive postei aqui na aba Comunidade o desfecho, o começo dessa polêmica, quando tudo começou a dar tudo errado, né, para EA Sports, né pessoal? Primeiramente vamos entender o que aconteceu. Como vocês sabem, a EA Sports não tem o Bras... nem o Brasileirão, mas é uma liga fixista do Campeonato Brasileiro e tem algumas equipes, umas 15 ou até 14 times do Campeonato Brasileiro lá com seus jogadores genéricos. O time é licenciado, porém os jogadores são genéricos. E as outras 6 equipes, Manoel, que não estão presentes? Então, essas outras 6 equipes que não estão presentes no game são exclusivas da Konami, então eles não poderiam nem aparecer de forma alguma no game, né pessoal? Nem com seus logos e nem seus uniformes, então eles não poderiam aparecer. Então simplesmente, mesmo que fosse com seus jogadores genéricos, não, eles não podem aparecer de forma alguma. Então não temos o São Paulo, não temos o Flamengo, nem o Corinthians, nem o Vasco, nem o Palmeiras. Essas equipes não estão presentes no game de forma alguma, elas simplesmente estão excluídas do jogo. Só temos as outras equipes brasileiras com seus jogadores genéricos e o time licenciado, né pessoal? Então, na teoria, essas equipes não poderiam aparecer de forma alguma no FIFA por ter esse contrato com a Konami. Eles são sim exclusivos da Konami, então não podem aparecer no FIFA de forma alguma. Beleza. Bom, como vocês sabem, tem uns 3 meses atrás, se eu não me engano, a eSports foi lá e anunciou de forma oficial o licenciamento da Copa Libertadores da América, que chegaria através de uma DLC. E muitas pessoas já começaram a se perguntar como é que funcionaria o torneio sem o Flamengo, sem o São Paulo, o Palmeiras, equipes que se classificaram para o torneio e não estão no game de forma alguma por serem exclusivas da Konami. E beleza, até aí tudo bem. O que chamou a atenção foi que no site oficial da eSports, eles citaram essas equipes, que teríamos elas disponíveis no game, Flamengo, São Paulo, Vasco, todas elas estariam a princípio disponíveis no game, mesmo sendo exclusivas da Konami. Mas até então, tudo bem, tudo tranquilo, o tempo passou, o tempo passou, foi passando, e tivemos sim os primeiros anúncios oficiais liberados em relação a Libertadores da América no game, né pessoal? Inclusive uma beta fechada que estamos tendo lá na Argentina, onde alguns influenciadores digitais de FIFA e youtubers de FIFA estão lá testando e trazendo informações exclusivas sobre a DLC, né pessoal? E algo que chamou a atenção é que temos o Flamengo lá, temos o São Paulo lá, também temos o Palmeiras, temos também o Corinthians, não né pessoal, porque não se classificou, mas essas equipes que são exclusivas da Konami estão presentes na DLC Libertadores. Sim, eles estão presentes e vale lembrar pessoal que até então, até o momento, eles ainda são exclusivos da Konami, né pessoal? O contrato ainda segue em vigor, então São Paulo, Palmeiras teoricamente não poderiam aparecer no FIFA, porque tem um contrato ainda em andamento de exclusividade com a Konami. Beleza pessoal, porém eles estão aparecendo no FIFA porque teoricamente a Comebol dá o direito de reprodução do time, né pessoal? Então, mesmo por ser exclusivo da Konami, a Comebol parece que dá sim o direito da empresa EA Sports, que tem a parceria com eles, licenciar a equipe, as equipes que jogam, que disputam o torneio. Então o Corinthians, por exemplo, que não está na Libertadores, mas é exclusivo da Konami, não aparecerá, né pessoal? É exclusivamente as equipes que são sim, estão jogando a Libertadores. Beleza pessoal, porém algo aconteceu pessoal, nessa última semana, se não me engano, essa informação é dia 20 de fevereiro, então tem dois dias que isso aconteceu. É o seguinte pessoal, a notícia está aí na tela, a Comebol recebeu... Ó, clubes brasileiros notificam Comebol por aparição em FIFA 20, né pessoal? Pelo que parece, isso foi sem a autorização dos times brasileiros, porque aparentemente a Comebol, sim, por si só já dá o direito de utilização das equipes que jogam o torneio. Bom, a Comebol recebeu notificações de vários clubes brasileiros após as imagens destes aparecerem no FIFA 20. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras e São Paulo cobram explicações da entidade sul-americana, pois possuem contrato de licença exclusiva com a Konami em PES 2020. Então, isso foi o que aconteceu pessoal, simplesmente as equipes brasileiras que têm esse contrato de exclusividade com a Konami enviaram uma notificação perguntando o porquê que eles estavam presentes no FIFA se eles ainda são exclusivos do concorrente, né pessoal? Bom, pelo que parece, isso aconteceu sem a autorização das equipes. Então, pelo que parece, a Comebol simplesmente por si só não pediu permissão ou não notificou as equipes que apareceriam no FIFA e simplesmente foi lá e deu o direito deles utilizarem as equipes sem que as mesmas soubessem. E então as equipes foram lá e falaram, como assim, como assim, nós somos exclusivos da Konami? Por que que nós estamos no FIFA? Por que que você está dando o direito da utilização de nossa imagem para o FIFA, né pessoal? Beleza, então por isso ter acontecido, parece sim que a Comebol tem o direito de transmissão de utilização dos times. Lembrando que tem o direito de utilização dos times, mas não dos jogadores. Os jogadores ainda no Brasil é se encobrar de forma individual, que sim, cada jogador responde por sua imagem. A equipe não tem domínio da sua imagem, mesmo que a equipe seja licenciada, o jogador não é garantia de ter o jogador. Eles tendo que negociar exclusivamente com o próprio jogador, mas beleza. Isso aconteceu, pessoal, eu postei aqui no canal que isso aconteceu, que na minha opinião, isso talvez ameaçaria um pouquinho a presença dos times brasileiros presentes lá na Libertadores, né pessoal? Porém, a Comebol foi radical e tomou uma atitude, mano, que me surpreendeu, né cara? Eu não sabia que isso aconteceria, que chegaria a esse ponto, né pessoal? Que segundo a informação do ESPN, é o seguinte. FIFA 20 Comebol ameaçou excluir da Libertadores da Sul-Americana, as clubes que não liberassem direitos para a game. O que aconteceu? Simplesmente a Comebol ameaçou que se a equipe não liberar a imagem deles para aparecer no FIFA, pessoal, e simplesmente São Paulo ou Palmeiras não liberar a imagem deles, eles serão excluídos da Libertadores, cara. Da Libertadores na vida real, mano. Sim, isso chegou a essa proporção, cara. Olha o que aconteceu, mano. Chegou até a ameaçar Libertadores real, né cara? Então quer dizer que a Comebol simplesmente falou. Bom, nós temos um contrato aqui, que temos o direito de imagem de vocês, e mesmo que vocês tenham um contrato com a concorrente, que simplesmente eles cagaram por pés, né pessoal? Com a Comebol, fica claro que eles cagaram por pés, né cara? E eles falaram que se vocês não concordarem, vocês serão expulsos do meu torneio, né? Porque eu tenho a imagem de vocês, a não ser que vocês não estejam no meu torneio. Porque se vocês não estiverem no meu torneio, eu não tenho a imagem, né pessoal? Então, eles ameaçaram que se a equipe não quiser aparecer no FIFA, eles serão excluídos da Libertadores, cara. Então já pensou, acho que vai ser a primeira vez na história que isso vai acontecer, né cara? Um time ser eliminado da Libertadores por não aparecer no FIFA, né cara? Imagine isso como aconteceria, né cara? Mano, seria bem bizarro, né velho? Eles eliminarem algum time da Libertadores por ele não querer aparecer no FIFA, né mano? É algo que, mano, tá um pouco bagunçado, né cara? Porque se a equipe tem, se a Konami vai lá, paga o time pra ser exclusivo deles, eles aparecerem no FIFA é algo bem contraditório, né cara? Então, realmente tá um pouco bagunçado. E não podemos esperar nada mais, nada menos do Brasil. Porque o Brasil é assim, né cara? O Brasil é tudo bagunçado mesmo, tudo é uma várzea. Então, realmente, eu quero ver qual o caminho que isso vai tomar, né mano? Porque se algum time for eliminado da Libertadores por não querer aparecer no FIFA, cara, vai ser algo, mano, inusitado, né velho? Que ninguém nunca viu acontecer, né mano? Eu vou ficar muito surpreso se isso acontecer, eu acho que não. Eu acho que os times prosseguirão, né? Porque nenhum time vai ameaçar a sua classificação na Libertadores por não aparecer em um game, né pessoal? Então, isso realmente eu acho que não vai acontecer. Porém, é uma proporção, né cara? Que a, mano, a Comey Ball pegou pesado nisso, né velho? Pegou um pouco pesado nesse, vamos dizer que nessas condições, né cara? Se você quiser continuar o nosso torneio, vai aparecer no FIFA querendo ou não, né mano? Isso é realmente bem, vamos dizer que bem apelativo, né mano? Mas, eu não vou criticar nenhuma das partes, né pessoal? Se esse contrato existe, ele tem que ser cumprido a risca, né pessoal? Por exemplo, se a equipe é exclusiva do PES, ele teria que aparecer só no PES, porque eles tem esse contrato, né cara? Só que agora, se a Comey Ball tem o direito de utilização dos times, não tem o que fazer, né pessoal? Se o time tem que ficar calado, tem que aparecer no FIFA, porque a Comey Ball tem o direito de imagem deles, a não ser que eles saiam do torneio. Porque se eles saiam do torneio, não tem mais, né pessoal? Então, é isso que eles basicamente quiseram dizer nessa citação. Bom, e basicamente foi isso, né pessoal? Até o certo momento, é isso que temos sobre essa pequena treta que está acontecendo, né pessoal? Entre Comey Ball e eSports, vamos dizer que é mais Comey Ball, o Konami e os times brasileiros. Porque a eSports não tem nada a ver com isso, né cara? Mas tá lá no meio, tá envolvido, todas as partes estão envolvidas. Então, eu vou sim, eu acho que não vai dar mais em nada, eu acho que vai ficar por isso mesmo, né pessoal? Mas caso tenhamos alguma atualização, caso algum time se revolte contra a Comey Ball e seja retirado da Libertadores na vida real, eu irei trazer pra vocês com toda certeza, porque é algo realmente bem, vamos dizer que bem impactante, né cara? Porque é algo inusitado, eu nunca vi isso acontecer anteriormente. Eu acho sinceramente que vai ficar por isso mesmo, as equipes não irão mais se manifestar quanto ao assunto. Eu acho que eles não irão ameaçar a classificação deles na Libertadores por conta de um game, né pessoal? Então, eu acho que ficará por isso mesmo, mas caso tenhamos mais algumas atualizações sobre esse assunto, eu irei trazendo pra vocês, né cara? Porque, mano, nós somos povoqueres e nós queremos saber de tudo o que acontece, né velho? Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, vocês deixaram o seu like aqui, pessoal. Também não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo de tudo que eu tenho pra trazer pra vocês. Eu irei trazer aqui, pessoal, então fica de olho, também se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu irei cobrir vocês de tudo da Libertadores sobre o PES do 15, sobre o PES do 21, FIFA 21 e tudo mais. Tô por aqui, até a próxima. Falou!